Redentor Kit Cetins em Casa Ei! Ai! Oi! Ah! Ei! Não olha por onde anda não! Epa! Desculpa! Não vi que você era cega! Cara, ficou isso até estranho! Ela que é cega e eu que não vi! Ah! Desculpe aí! Não vai mal! Mas eu não sou cega! Ué! Então por que você está com essa venda nos olhos? Na verdade, estou fazendo um experimento! Um experimento? Como assim? Sim! Estou tentando compreender, entender, sentir, viver como é ser cego! E vou te dizer! É difícil, viu? Nossa! Que ideia! Interessante! Ei! Deve ser difícil mesmo não ver nada! Me conta então como que é, hein? Pela! Antes preciso saber quem você é! Ah! Eu sou a... A girafa! Que gosta de cantar! Poxa! Sem te ver, eu imaginei que você seria uma menina bem alta! Pois o som vem lá de cima! Como uma girafa falando mesmo! Ah! 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 É uma girafa mesmo! É! Eu sou a Jaqueline! Ah! Gosto de fazer experimentos! Aham! Experimentar muitas coisas! Tudo! Desde gostos, sabores, cheiros, emoções... Tudo! Para entender melhor o mundo e as outras pessoas! Ah! Que super isso! Gostei muito! Ei, Jaqueline! Eu fiquei cega por um dia, sabia? Ah! Não, não! Não foi um dia! Foi meio dia! Ah! Não! Tá vendo? Tá pensando em umas olhinhas assim, sabe? Sério? Como o Saulo? É! Que Saulo? Ah! Ah! Do que você tá falando? Ah! Não! É assim! É que eu fiz um exame nos olhos e pingaram um colírio que fez dilatar a pupila, sabe? Como é que é? Aí, assim, eu fiquei um tempão sem ver, sabe? É estranho! É muito estranho! E o medo de não voltar a enxergar! Oh! Foi terrível! Vai que o polírio tava estragado! Ou não tivesse o efeito que esperavam! Ai! Realmente! Eu fiquei com muito medo! Como seria viver sem ver, hein? Eita! Como você fala, hein? Mas voltou a enxergar, né? Ah! Sim! Eu voltei! Ah! Mas você falou de um tal de Saulo! Quem é ele? O que aconteceu com ele? Pera lá! Pera lá! Eu quero te contar bem contadinha essa história! História! Eu adoro história! Então vamos lá! Hora da história! Eita! No livro de Atos, na Bíblia, podemos ler a história de um homem chamado Saulo. Como muitos líderes religiosos da época, Saulo acreditava que estava mais próximo de Deus porque seguia as regras de Deus. Ele estudou cuidadosamente a lei de Deus. Ele orava três vezes por dia. Querido Deus, obrigado por me fazer tão bom em seguir suas leis. Puxa! E esse tal de Saulo seguiu bem mesmo a risca, as leis de Deus, hein? É, sim! Mas sabe que Saulo ficou muito chateado por Jesus ter afirmado ser o Filho de Deus? Onde já se viu um homem simples daqueles se achar Filho de Deus? Não! Saulo não acreditou que Jesus era o Filho de Deus? Putz, que mal é isso, hein? Pois é, Jesus tinha morrido na cruz, mas seus seguidores disseram que ele havia voltado à vida e que eles realmente tinham o vício vivo! Oh! O quê? Que absurdo! Disse Saulo! Ah, mas é Saulo! Saulo não, né? É Saulo! É, é, pois é, mas ele não acreditou que Jesus tinha ressuscitado? Não! Puxa vida! Pois é, Melody! E o número de seguidores de Jesus começou a crescer! Os líderes religiosos fizeram tudo o que puderam para destruir o novo movimento! E sabe quem se tornou o grande caçador de cristãos? O quê? Não vai me dizer quem foi o Saulo! Ele mesmo! Saulo ficou conhecido por caçar pessoas que acreditavam em Jesus! Cara, esse homem é queimoso mesmo, hein? Ele precisava era ver! Ver melhor! Para ver quem realmente Jesus é! Pois aí que tá! Foi o que aconteceu! Ele ficou cego! Essa é a parte interessante da história! Assiste aí comigo! Salmo ficou cego por três dias orando! Ele não comeu nem bebeu nada! Ai, 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 ai! Eu não conseguiria! Ficassem comer por três dias! Isso não! Mas se bem que, se eu ficasse cega, eu me ia ficar muito assustada! Como eu fiquei quando eu pingara aquele colírio em mim, sabe? Isso! E eu sabia que eu voltaria a ver! Mas se Saulo não sabia que um dia eu voltaria a ver! Será que voltou? Então, Saulo pensou que sabia a verdade! Mas foi quando ele ficou cara a cara com Jesus, um homem que ele achava que estava morto! E ele descobriu que Jesus estava muito vivo! Mesmo que Saulo não pudesse ver, era como se ele realmente visse tudo sobre Jesus de uma maneira realmente, totalmente nova! Ah! Então deixa eu ver se eu entendi! Saulo ficou cego para poder enxergar Jesus e conhecê-lo de verdade! Sim! Incrível, né? É! Sabe, Melody, conhecer a Jesus muda a maneira como você vê tudo! Isso! Conhecer a Jesus muda a maneira como você vê tudo! Puxa! Jesus é bom! É maravilhoso! É poderoso! É a minha luz! Ei! Eu tenho uma vontade de cantar! Vamos cantar! Vamos cantar! Ah! Aquela música que diz Sim, Jesus! Ae! Uh! Olha pra direita, olha pra esquerda Olhe para trás Olhe pra mim Gire no lugar e comece a cantar Chegou a hora de você dizer sim Olhe pra direita, olha pra esquerda Olhe para trás Olhe pra mim Gire no lugar e comece a cantar Chegou a hora de você dizer sim Jesus é bom, sim, maravilhoso, sim, é poderoso, sim, é minha luz, sim, é meu amigo, sim, está comigo, sim, e todo o tempo diga sim pra Jesus Jesus é bom, sim, maravilhoso, sim, é poderoso, sim, é minha luz, sim, é meu amigo, sim, está comigo, sim, e todo o tempo diga sim pra Jesus Sim, 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 Jesus Em todo tempo diga sim pra Jesus Eu quero ver você bater as mãos Eu quero ver bater os pés assim Eu quero ver você sair do chão Eu quero ver você dizer que sim Se verdadeiramente quer andar na luz Você precisa dizer sim pra Jesus Se verdadeiramente quer andar na luz Você precisa dizer sim pra Jesus Jesus é bom, maravilhoso, é poderoso É minha luz, é meu amigo, está comigo E todo tempo diga sim pra Jesus Sim, 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 Jesus Sim, 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 Jesus Sim, 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 Jesus Em todo tempo diga sim pra Jesus Sim, 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 Jesus Sim, 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 Jesus Sim, 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 Jesus Em todo tempo diga sim pra Jesus Que música legal, né? Sobre, Jack. A gente podia falar com Deus sobre tudo isso, né? Boa ideia, Melody. Então vamos orar, vamos. Sim. Querido Deus, obrigada por enviar Jesus para termos um relacionamento com o Senhor e conhecê-lo cada dia mais. Sabemos que quanto melhor te conhecemos, mas muda a forma como vemos tudo ao nosso redor. Queremos ser parecidos com o Senhor. Por favor, ajude-nos a ver o mundo como o Senhor o vê. Deus, nós te amamos e oramos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Olha, Melody, ao longo da história, Deus ajudou todos os tipos de pessoas a entenderem quem ele é desde o Jardim do Éden, onde ele caminhou com Adão e Eva. Até todas as vezes que ele apareceu na vida de Abraão, de Davi, dos discípulos. Deus mostrou às pessoas quem ele realmente era. Ah, sim, 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 sim. Deus até abriu os olhos de Saulo de uma forma muito danática, né? Deixando ele cego. Espegou isso, né? É mesmo. Saulo passou sua vida até então tentando parar a mensagem de Jesus. Mas agora ele podia ver a verdade que Jesus realmente era filho de Deus. Isso, sim, sim. Ah, olha só. Conhecer a Jesus muda a maneira como você vê tudo. Ei! Deus deu a Saulo os óculos da fé. O quê? O que é isso? Óculos da fé? Sim, 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 sim. Os óculos que precisamos colocar em nossas vidas para enxergarmos o amor de Deus e cuidar do que ele tem por todos nós. Os óculos que nos fazem ver e crer em Jesus. Pois de fé é crer em Deus que não se pode ver mas que tudo pode poder. Se fé é impossível agradar a Deus Fidelidade é fruto de fé Fidelidade é confiar É crer em um Deus que não se pode ver Mas que tudo pode fazer Basta apenas confiar Quando cremos de coração Nas palavras do Senhor A Ele entregamos nossa vida Nosso cântico, nosso louvor Ele nos faz livres 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 para amar Para crer e confiar Sem fé É impossível agradar a Deus Fidelidade é fruto de fé Fidelidade é confiar É crer em um Deus Que não se pode ver Mas que tudo pode fazer Basta apenas confiar Basta apenas confiar Basta apenas confiar Deus abre nossos olhos também de muitas maneiras diferentes É E nos ajuda a olharmos para a nossa vida do ponto de vista Dele É Como assim? Por exemplo Quando você conhece a Jesus Você pode ver como as coisas que pareciam ser ruins agora poderiam ser usadas para algo bom É É É Ah Ok Eu não entendi nada Olha Às vezes Deus fala conosco através de experiências Essa pandemia por exemplo Assim Horrível Assustadora Triste Doida E doida Isso Mas por outro lado Muitas pessoas ficaram mais próximas de Deus Perceberam que sem Deus em suas vidas nada faz sentido Perceberam que não são grandes e fortes poderosos todos a vida Mas sim pequenas criaturas que dependem do grande criador Muitos estão conhecendo e se aproximando de Deus durante esta pandemia Ah Agora entendi Mas não só no sofrimento Você pode conhecer a Jesus Não Ah Pode conhecê-lo ao perceber as maravilhas que ele criou É mesmo Ou você pode ter um amigo que sempre te mostra o amor de Deus Assim como a Mari Ou talvez você ouça uma canção sobre Deus E te ensina algo novo sobre ele Mas seja como for que você conheça Jesus sempre vale a pena porque conhecer a Jesus muda a maneira como você vê tudo Oh Yes Isso mesmo Falou e disse tudo Eu estou tão feliz com o que eu aprendi hoje que eu gostaria É Deba Acorda que me atendi Aqui você Eu gostaria de despedir de vocês porque está na hora de eu ir sabe eu vou te ouvir na minha horária já Eu queria cantar Cantar Ai Mais uma música Boa ideia Melody Tenho o mesmo que ir Pois ainda preciso fazer o relatório da minha experiência Anoto tudo para não esquecer de nada Tchau pessoal Me despeço de vocês cantando com todos Mas Melody que música nós vamos cantar? Ah Uma música bem animada Eu quero ver quem vai conseguir se acompanhar Hein Tchau pessoal Até a próxima Vamos cantar Uhul Quero ver quem vai conseguir me acompanhar Quero ver quem vai conseguir sem errar Dança Dança Devistará Dança Devistará Dança 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 O seu corpo é perfeito É templo do Senhor E cada movimento é para o seu louvor O seu corpo é perfeito É templo do Senhor E cada movimento é para o seu louvor Quero ver quem vai conseguir me acompanhar Quero ver quem vai conseguir sem errar Roda, pula e pisca, roda, pula e pisca Roda, pula e pisca, roda, pula e pisca Oh, nosso corpo é perfeito, é templo do Senhor E cada movimento é para o Seu louvor Nosso corpo é perfeito, é templo do Senhor E cada movimento é para o Seu louvor Quero ver quem vai conseguir me acompanhar Quero ver quem vai conseguir sem errar Pisa, chuta e pisa Pisa, chuta e pisa Pisa, chuta e pisa Pisa, chuta e pisa Oh, nosso corpo é perfeito, é templo do Senhor E cada movimento é para o Seu louvor Dança, batista Dança, batista Dança, batista Roda, pula e pisca Roda, pula e pisca Pisa, chuta e pisa Pisa, chuta e pisa Oh, nosso corpo é perfeito, é templo do Senhor E cada movimento é para o Seu louvor Nosso corpo é perfeito, é templo do Senhor E cada movimento é para o Seu louvor 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 E cada movimento é para o Seu louvor